Música Na manhã desta quinta-feira, 25 de fevereiro, profissionais da saúde de Altamira do Maranhão realizaram uma palestra no povoado Aldeia. A palestra teve como tema a prevenção da gravidez na adolescência. Vocês vivam primeiro a adolescência, depois a duas fases com a gravidez, né? Então, a adolescência primeiro, a gravidez depois. O médico doutor Aécio explicou por que a gravidez na adolescência deve ser evitada. Acho que tudo tem o seu tempo, né? Nesse período de 11 a 12 anos, levando em conta que é aí que a mulher está iniciando o seu período reprodutivo, onde a gente está se preparando, já pensando no ensino médio, pensando em uma possível faculdade, E eu acho que uma gravidez indesejada, que seja bem claro, indesejada, vem a trazer um certo tipo de transtorno ou demora na obtenção desses objetivos, principalmente da mulher. Ainda mais hoje, nessa questão da mulher, do empoderamento feminino, onde a mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho. Então, tudo isso, eu acho que vem, de certa forma, trazer alguns estresses, trazer alguma ansiedade, alguma aflição para a vida da mulher. E também tem que entender também a questão fisiológica, né? Tem uns que convê que com 11, 12, 13, 14 anos, o corpo da mulher ainda não está preparado para que possa aí vir ter uma gestação de como se uma mulher tivesse um corpo já adulto, pudera cursar normalmente a adolescente, ainda não.